Olá meus web-espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal, vamos continuar aqui o nosso Gameplay The God's Trigger. Então vamos para mais um e mais um nível aqui né, mais uma fase. Esse jogo, como já estou comentando aqui nos vídeos anteriores, é um jogo que eu estou jogando e gravando, então tudo que está parecendo que para mim é novo, eu passo a fase, encerro o Gameplay, depois na nova fase, inicio um novo Gameplay. Geralmente eu não sou de muito muito além da primeira fase, mas mas como eu estou gostando bastante desse jogo que eu estou passando ele várias fases, já passei aqui né. Vamos lá, começar de novo, o que acabou acontecendo, um pequeno imprevisto né. Vamos lá, continuando. Deixa eu ver o que tem aqui. Para lá não vai, para cá também agora não vai, vou ter que entrar aqui pelo jeito. Vamos ver aqui. Tem uma arma aqui né, é uma mina. Vou pegar essa mina aqui então, acho que a gente vai fazer um bom uso dela aqui. Eu acho, o que será que tem aqui? Agora eu não sei se eu sou vulnerável a essa mina aqui também né. Será? Vou fazer um teste para ver. Ah não. Deixa eu matar ele aqui, acho que os outros vão vir. Rapaz do céu, esse aqui é duro de matar ele hein. Vamos ver aqui agora como que eu vou. Aquele do escudo ali é complicado de matar ele. Vamos pegar a mina aqui de novo, vamos armar ali. Vamos pegar a mina aqui de novo, vamos pegar a mina aqui de novo, vamos pegar a mina aqui de novo. Vou louca. Agora porque que ele não veio agora, agora veio. Intruder. Haha. Caramba, os caras são ligeiros hein. Você está doida, velho? É só colocar a cara e os caras já levam um tiro na cara, velho. Você é doido. Ah, esse Ah, então é esse do escudo Que que tá dando mais trabalho, né Então, nesse caso Eu acho que eu vou Eu mato ele Deixa eu armar uma mina aqui Beleza, eu acho que eu vou acabar Com a vida dele aqui já Eu marquei, né Acho que eu posso Deu certo, hein Deu certo Nossa estratégia Deixa eu pegar a 12 aqui Ah não, tem a mina aqui ainda, né Vamos ver aqui Tem uma pistola Que eu acho que a pistola É melhor que a mina, hein Eu acho Deixa eu voltar pra ela de novo Você é doido, velho Cadê a mina? Uh, está do escudo Ah, esse do escudo é difícil de matar ele Acho que eu vou voltar aqui de novo Ah não Ah não, sorte que voltou daqui Ui Ah, agora matei ele Agora fica fácil Esse do escudo que é mais Mais difícil Acho que aqui eu já consigo Deixa eu ver aqui Aí Uh Mais difícil aqui do escudo Deixa eu ver se não tem mais Carinha do escudo Carinha do escudo aqui Esse da 12 aqui Geralmente é Vou esconder aqui Vem que louco Venha Ah, não quis vir então Morra Aê Ui, agora tem poder já, hein Barra limpa aqui Vamos lá O que é isso aqui Vamos lá Agora Olha agora Pra onde que eu tenho que ir Acho que é aqui Ixi, agora que o bicho pega pelo jeito, hein Vamos ver aqui Acho que vou ter que esconder ali pra trás da Aí Deixa eu ver agora aqui Sai daí, louco Bora que a barra tá Tá limpa Acho que a hora que ele virar Que é a hora certa Vamos ver Aê Aê Tem uma granadinha aqui, né Deixa eu dar uma olhada aqui pra cá Pra ver se não tem nada Não tem Tem armas aqui Deixa eu ver Arma especial Mina Mina de proximidade Ué, mas Tinha que juntar ali, né Deixa eu ver esse daqui Mais mina de proximidade Tá Ah, dá pra jogar aqui, né Uou, rapaz do céu Vamos lá Só que temos que esconder aqui, né Ah, se ele entrar já era Se eu tentar dar um stealth ali Acho que não dá porque tem Não mata os dois Tem duas mina Vamos ver aqui Será que eu jogo aqui? Ah Yes Caramba Ah Embora ficou bom aqui Acho que eu vou controlar a mente deles aqui Controlar a mente desse cara aqui Deu ruim Vamos ver Vai ser desse aqui agora Aí, agora ficou mais fácil Ficou nada Ficou bastante ainda, hein Acho que dá pra jogar uma mina aqui agora, né Vamos ver Ué, cadê a mina? Será que eu tenho que abrir a porta? Será que eu tenho que abrir a porta? Que dificuldade, hein Ah, tá Putz, agora tô sem Fica aí, não vem pra cá não, louco Aí é Dá pra pegar ele de costa ali Agora Agora Ah Ah Só que se eu pisar nessa mina, será que eu morro? Vamos ver. Ah, não. Ah, eu não... É. Deixa eu pegar outras aqui. Ah, louco, cara. Tá difícil, hein? Acho que eu fiz errado, hein? Vamos ver. Tô achando que deu um boco ainda, hein? Ah! Puta merda, cara do céu. Cê tá doido, velho. Marcou aquele gordinho ali. Vou dar um jeito nele agora. Vou dar um jeito nesse gordinho. Esse é agora. Aê, safra! Como que eles me encontram ali, cara? Cê tá doido? Acho que já sei o que vou fazer. Vou armar uma mina aqui. Na hora que eles virem. Aguenta! Tá. Beleza. Aí, agora vou usar a tática de controlar a mente aqui pra matar o gordinho. É esse aqui mesmo que eu quero. Ah! Ah, não deu muito certo, não. Ah, não deu muito certo, não deu muito certo? Cris. Aí. Vem aqui, gordinho, agora vem. Cadê o valentão? Vamos abrir aqui, você encontrou uma arma especial. Que arma especial que é essa aqui? Ah, uma granada? Achando que é coisa boa? Eu nem quero essa granada aqui. Vou pegar a arminha aqui que eu ganho mais. Caminho livre, ganha mais. Tá aí agora, aqui, tem uma porta aqui. É o problema, vamos ver aqui. Acho que a gente vai ter que pegar a mina mesmo, deixa eu armar a mina aqui. Agora chamar a atenção deles. Uh, uh, uh. Como que eu chamo a atenção deles? Vem aqui. Ah, granada, ah, entendi. Vou pegar a granadinha aqui então. Será que eu consigo jogá-la? Ah, consegue. Uhum. Eu duquei só uma ainda. Se eu errar agora, complicou, hein? Ah, moleque. Ih, rapaz. Complicou aqui. Vem que vem. Explodiu o gordo. Vamos ver o que tem aqui. Tá suave. Vamos ver agora. Acho que agora aqui vai complicar. Hum, rapaz. O que agora vai ser? Vamos ver. Espero ele virar ali. E o duro que aqui tem... Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou controlar a mente aqui do... Aí. Beleza, aqui fica mais tranquilo agora. Agora que o duro vai ser difícil matar ele aqui, né? Deixa eu lá buscar uma mina. Se bem que eu acho que não tem mais mina. Ah, tem aqui. Ah, moleque. Agora sim. Beleza. Agora fica mais fácil. Agora eu chamo ele ali. E corro pra cá. Aí. Deixa eu ver se ele sai dali também, né? Ah, ele não sai dali, o traia. Então aqui o ideal seria uma granada, eu acho. Tem uma granada ali, mas não tem como pegar não. Se eu pegar aquela granada ali, ele vai dar cabo da minha vida. Deixa eu destruir aqui pra ver. Vai que eu encontro uma. Uma granada ou alguma coisa aqui. Uma granada ou alguma coisa aqui. Atirar ali, atira o vagabundo. Se eu encontrasse uma granada aqui. Se eu encontrasse uma granada seria bom, mas não vou encontrar. com a granada ou alguma coisa aqui. Tem a questão aqui da. Não ia. Como que eu atraio? Esse vagabundo pra cá. Ainda bem que todos aqui já morreram, né? Olha lá, tem uma granada ali agora, ah, moleque, agora sim. Pegar essa granada aqui, cadê a granada? Ué, não pega a granada? Pega a granada. Não quero mina não, quero a granada. Ué, não pega? Ou saque com, deixa eu ver aqui. Pega a granada. Estranho, não pega? Ah, posso pegar escudo também, né? Deixa eu ver aqui. Arma. Vou com a arma, vamos ver aqui. Vou tentar com a arma, vou ver. Ah, é muito difícil. Ah, tem escudo também, ó. Ah, se eu soubesse que era fácil desse jeito. Pega escudo. Pega escudo e louca. Aí. Aí. vem aqui. Bom. Tem aqui Tem aqui também, né Ah, tem um templo lá Não sei por que Vamos ver Ah, tá Ele vai abrir ali F Ah, rapaz do céu F F Vamos ver agora Agora vai Aí Tá mais Ah, beleza Tá certo Acho que é aqui mesmo Aí Ah, agora a gente tem um Agora precisa de Ah, eu tenho um escudo, né Tem um escudo aqui Vamos ver Uh, escudo Yeah Cadê Deu certo, hein Tremeu tudo Ah Você falhou Ah, o gordinho da 12 É complicado, hein Cadê? Será que foi agora? Vamos ver Você falhou Você falhou Eita Você pode arremessar Ah Ah Então eu tinha que impedir Aquela ceninha lá, né É isso Beleza Beleza Tá aí agora Pra onde que a gente vai Tá aqui Fase concluída E é isso aí Conseguimos concluir mais uma Vinte e oito minutos Trinta e uma mortes Continuar Vamos ver Então é isso Galera Espero que tenha gostado De mais Esse gameplay aqui De God's Trigger Vamos continuando aí A nossa Série de vídeos E é isso aí Vamos ficando por aqui Até o próximo E é isso aí Obrigado.